Deixo os pilantra no fio da navalha, ô Clay na face Que faz os boys nem querem me olhar na cara Eu, de Tiger Triunfo, passei derritendo A pússia da B, que me tirava pra meter uma mala Sei que hoje tô melhor que ontem Nossa postura não muda, só mantém Aroma do animal e que eu lancei Vai repelindo o veneno que eu passei Ei, ô, essa é a colhe da grow Nós sumi e bebe pelo humor em domingo de show As bebezinhas se amarram no flow Se for no pit do GM, pode pra que gol Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Tô de Penin, primo de Kenin, safado pra mim Ela se rende quando vê o arsenal de naveira Vou passar cor de creme da BM Na playlist, li o Enner Lá no banco da frente, viciar Então mama, fala que me ama Só finge o piranha que acredito nisso Até deitar na minha cama, te crato bem malanda Depois que acontece a transa sai o liso Quem me tirou na ralé Não vai ter no A.O.G Ninguém vejo feio a pé De nave quem não me quer Tô voando igual tu é Por isso ela quer voar Entra na estacionada a ver E fuma os melhores Pelas ruas SP roletando a quebrada Pensando que bagulho doido como a vida passa Olha o ponteiro do relógio, nós sabe que passa Por isso que na vai não corre, mas cê tá mancada Então manda descer as garrafas Tô ligando pra nada Convoca as presença que é só pau e água Quando nós quer, nós vai na fonte, nós sabe aonde acha Vem quente, cheirosinho, nem me pede usar Tá propícia da cheque mate Bebê fica à vontade Coloca o extremo sul, conhecer a maldade Sabe que nós é de verdade, não tá vendo miragem Vem conhecer a favela, outro lado da margem E a passada de malandragem E a passada de malandragem E a passada de malandragem Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Amigo não é roupa que se troca Eu vou fazer dinheiro pra gastar com minha tropa Vou pro litoral, gastar mais de 10 reais Com as morena radical que curtiu os maloca Baby, me fala o que você desejar Eu vou te levar pra jantar Você vai ser minha sobremesa, minha nega Te puxo pra meca, rebola na certa Ouvindo um raça negra Eu vou bolar mais uma flor e o GM acende Quero ver, ter disposto pra bater de frente O nosso time é muita trinta, nós é mais pra frente Eu vou deixando um forte abraço pra gente da gente Saquei das corda pra fora Mostrei que nós de tá moda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Saquei das corda pra fora Mostrei que nós de tá moda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Quero desfrutar de tudo que é de bom Tô deixando meu passado no retrovisor Fala mais ou recalcado que eu aumento o som Tapa na cara desse cu que desacreditou Tô na picadilha com a morena gata do meu lado Será que ela se arrepende de eu ter ido embora? Tado negu e mudou de hoje a pra cá E onde eu passo eu vejo alguém falando que eu sou foda Me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu team foi secar Me fala quem que a Crispoa fortaleceu O meu melhor amigo é Deus, o segundo melhor sou eu Me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu team foi secar Me fala quem que a Crispoa fortaleceu O meu melhor amigo é Deus, o segundo melhor sou eu Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com o Victor, sigo em Victor, quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com o Victor, sigo em Victor, quero nem de graça E aí, meu mano, o Victor, sigo em Victor, sigo em Victor, quero nem de graça E aí, meu mano, o Victor, sigo em Victor, sigo em Victor, quero nem de graça Tô com o Victor, sigo em 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 Victor, DD Amen Eu vou passar debochando na frente da Silva Vou passar debochando na frente da minha cabo Siga que eu acho que vai ser a minha na frente da minha cabeça Agora você vai começar de dizer Além disso, você vai começar de tomar um bom cívoco Augen